Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox Tô aqui com o episódio número 25 da nossa série Rei Pirata, mano, 25 episódios é coisa demais, coisa demais E é o seguinte, hoje nesse vídeo a gente vai finalmente despertar ou evoluir a nossa Rei Ouro pra versão V2 Muita gente tava me pedindo isso, mas muita gente mesmo, cara, nunca vi tanta gente me pedindo pra fazer isso Sendo que isso era uma coisa que estava na minha lista, isso não era meio que prioridade Mas que, como todo mundo tá pedindo, eu acho que eu vou fazer isso logo, já vou eliminar uma coisa que é, né, pegar a Yoro V2 Que, óbvio, se tá aqui pra pegar na Grand Lining, então a gente tem que pegar antes de ir pro Novo Mundo, beleza? Beleza? Então, cara, minha maestria tá em 200, coloquei em 200 por via de dúvidas, porque às vezes precisa de um nível mínimo de maestria E eu não sabia, então falei, quer saber, vou deixar em 200 aqui, tava próximo, tava 198, então adiantei o processo, deixei em 200 pra não ter erro, beleza? E quais são os updates aqui de hoje? Porque a gente não vai apenas liberar a Yoro V2 A gente vai também utilizá-la pra enfrentar o Frank e descobrir se tem uma diferença tão grande assim, além das skills, beleza? E vai ser bom também, que é uma forma de todo mundo aprender como que faz pra pegar a Yoro V2, beleza? Às vezes você não sabe, vai aprender aqui hoje nesse vídeo, mas antes, peço que você se inscreva, peço que você deixe seu like Estamos chegando quase à grande meta de 195 mil antes de acabar o mês de maio, então vamos que vamos Se inscreve aí e não esquece, tô vendendo dois cabelos no catálogo do Roblox, um cabelo azul e um cabelo preto Tá tudo embaixo na descrição o link Eu também tô level 699, deixei pra pegar o level 700 aqui em vídeo com vocês, então é isso que a gente vai fazer Minha maestria no Electro tá? 167 Eu poderia ir do outro lado, mas vou pegar aqui mesmo, porque eu tô com 1 milhão Então 1 milhão com 5 milhão e 800 já dá o suficiente pra gente upar É melhor, aqui é mais de boa Eu tô focando bastante em upar aqui, o estilo de luta é Electro, então eu tô meio que fazendo o combo com a Yoro E depois alterando pro Electro, beleza? Que daí a gente derrota mais rápido Deixa eu ativar o haki aqui pra ficar um bagulho mais insano ainda E se você reparar, o meu dano com a Yoro tá sendo 984, por aí, vamos ver melhor Aham, 984, 984, o combo final eu acho que é um pouco mais Mas tá sendo a maioria das vezes 984, vamos ver depois que a gente liberar a Yoro V2 Quanto que vai ser esse dano? Será que vai pra mil? Vai ganhar uns 15 de dano a mais? Seria interessante, mano, mil de dano a cada corte ia ser muito, muito útil Beleza? Mas eu não sei, vou descobrir 984, às vezes ela já dá mil de dano com aquele combo que vai pra frente Só que eu não consigo ver Deixa eu ver se eu der uma afastada e eu consigo ver, mano Dá, mais de mil de dano é aquele combo Então, mas eu vi que foi quanto? Nossa, matei com a Yoro, não era pra ter matado com a Yoro, pera aí 1, 2, 3, 4 1151 Será que vai pra 1160 se eu liberar a Yoro V2? Eu quero muito saber como é que vai ser Então eu vou até anotar aqui, cara 984, uns cortezinhos normal E 1151 é o outro Calma aí, 1151 Beleza, desse jeito A gente vai descobrir já já se dá uma aumentada brutal ou não Opa, que que é isso? Congratuletes pra chegar o novo... Caraca! Vai falar com o detetive na prisão Nossa, não sabia que tinha uma mensagenzinha, velho Bonitinho, ainda bem que eu deixei pra pegar aqui com vocês Tá lá E aqui os meus status, que eu não sei se eu mostrei Eu já tô com 650 em defesa Vou continuar upando, beleza? E eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou continuar aqui Até eu pegar o suficiente de ponto aqui pra colocar em 700 E com isso, eu já vou tá tipo livre pra ir pro novo mundo, tá ligado? Mas bom, então com mais 369 agora, belezinha Vamos lá, vamos iniciar aqui o processo pra ter a Ioro V2 Primeiro eu vou falar aqui com esse cara Vai pegar um barcão pra vocês Isso aqui não é obrigatório, tá ligado? Mas é a minha situação Então eu vou pegar aqui o Enforça E bora pra Ilha de Gelo Que a gente começa ali A gente vai ter que falar com um bicho Que tá dentro de uma casinha do cachorro É um negócio desses Ou não, ou não é ali Eu acho que... Calma Não, não é ali ainda A gente vai ter que ir lá pra Midtown A gente vai ter que falar com um cara dentro da casinha Ali E depois a gente vai pra casinha do cachorro Se eu não me engano é isso Porque a gente pega a Quest Aí a gente fala com ele Pega as cartas Depois fala de novo e completa Acredito que seja mais ou menos isso Beleza? Então vamos chegar aqui em Midtown primeiro E vamos pegar a Quest com o cara que tá dentro das paredes ali Que eu mostrei pra vocês Eu acho que no primeiro episódio Não sei, em algum episódio aí Eu mostrei Beleza, isso aqui É naquela casinha ali Essa aqui de trás, se eu não me engano Ou essa aqui Acho que é essa aqui Isso Tem que falar com esse cara aqui, ó Robot Mega Então conversa Conversa Aham Aham Ok Ok Tá falando um monte de coisa aqui Level 350 Acho que eu preciso de level 350 Não é maestria Mas eu já esqueci isso Aqui, ó Maison Indra Beleza Então é isso mesmo A gente pegou, digamos que a Quest Certo E agora Vamos lá Pra Ilha de Gelo Não é difícil de desbloquear É só um mini puzzle É um pouco chatinho Que você tem que ir de uma ilha em ilha Fazer uns negócios Mas não é tão complicado Beleza? Então Vamos lá Pra Ilha de Gelo Complicado mesmo Teoricamente É ter a Yoro Que custa caro Então vamos lá É pra essa direção aqui E a gente vai ter que falar com o bichão Lá dentro da casinha Do cachorro Um bicho feio pra caramba Beleza? Eu acho que ele tá Mais ou menos aqui Olha ele aqui, ó A gente vai falar com ele E aí você tem que prestar atenção Porque a gente tem que fazer Uma sequência certinha E eu até anotei Aqui no bloco de notas A gente tem que falar Aqui com o Diga-me porquê Se você tá jogando em português, né Agora você vai no ressaio Depois você vai no Diga-me porquê de novo Diga-me porquê de novo Não, pera aí Aquele ali no caso O segundo Aí agora você vai no primeiro No primeiro E no primeiro Beleza Certo, ó Quest iniciada Agora eu sei que tem uma quest Bem aqui Só preciso localizar aqui o local Aham Será que é pra cá? Onde que fica isso, mano? Eu acho que é pra cá, cara Aqui Perfeito Bem aqui Então a gente vai Usa aqui o mil fatias Fatiou E vai pegar a quest aqui A primeira carta Certo? Leia Tô lendo nada Beleza Lemos Vixe, fechou Calma aí, calma aí Toma Você pode usar ou esse golpe Ou você pode usar também O soro Só que isso aqui é bem mais fácil, né Mas às vezes você tá querendo já E ouro V2 antes mesmo Desbloquear e ouro completa Então Mas esse ataque aqui é o base Então você consegue usar de boa Beleza? Bom, a gente falou primeiro na Ilha de Gelo Agora a gente vai ter que ir lá Pra Skypiea Eu mesmo não sabia dessa em Skypiea, mano Eu me lembrava que tinha lá em Marineford Ice, Skypiea e Marineford Eu sabia de um lugar lá De um easter egg lá Dessa passagem Que vocês vão ver daqui a pouco Mas eu não sabia que tinha em Skypiea Eu fui descobrir agora Quando eu pesquisei a respeito da ioro V2 Beleza? Então vamos chegando aqui Que ele fica lá no nível 2 Não, é No nível a gente marca o spawn Em Skypiea, beleza? Cara, ir pra Skypiea Me dá nos nervos Porque é longe Mas muito longe Olha isso Olha a altura que a gente tem que subir, cara Olha essa altura Se você fizer fora de ordem Não sei se tem nenhuma ação Ou se reseta tudo Buga, não sei Mas não pode fazer fora de ordem Beleza? E tá aqui, ó Essa cabaninha aqui Você pode ver Que ela é a única Que tá meio trincada E isso faz sentido Porque se você vier aqui Com mil fatias Você quebra E vem aqui pra segunda carta Formaster Beleza? Pega aqui a segunda carta Vai embora Boa Consegui antes de fechar E vou aproveitar Vou pegar os baúzinhos Que tem aqui também, né? Porque eu não sou bobo Não vim aqui só pra isso Beleza? Na verdade eu vim mais aqui Só pra isso mesmo Eu não iria vir Se fosse pra pegar baú E agora vamos voltar No nosso barquinho Porque a última quest Tá lá Em Marineford Lá é mais complicadinho Porque é tipo Um labirinto Chatão Mas é de boa É só ir quebrando tudo Que uma hora ou outra Você acha Aqui Cadê? Caraca Eu fico meio confuso Com esses lugares Marineford Ah, né? É aqui mesmo Burro É aqui mesmo Calma aí Quebrou E tá aqui, mano O último local Beleza? Tá vendo? Aqui é chatão pra caramba Porque são meio que Um labirinto Então você tem que ir quebrando tudo Até chegar na carta Quebra aqui Eu acho que a carta Ela já tá aqui, mano Olha ela aqui, ó Perfeito Só seguir reto E se você usar um soro Acho que não dá Talvez dê Talvez dê pra usar o soro aqui Calma aí, calma aí, calma aí Tá, mas Eu acho que Hum Eu queria tentar já vir de primeirona, velho Eu queria já tentar vir de primeirona Mas eu acho que não Vai dar, não Eu acho que não vai dar pra atravessar isso aqui Com facilidade, não, velho Não deu Tá, então vamos fazer da maneira correta Vamos fazer do jeito que o jogo quer, né, mano Que é seguir o labirinto Espera um pouco E vai poder usar aqui de novo mil fatias Toma Beleza Aí agora a gente vem pra essa direção aqui E a carta vai tá ali, velho Quase certeza Quase certeza Basicamente é esse o caminho aqui Que a gente tem que seguir Se você conseguir bugar Perfeito Você já vem aqui rapidão E vamos ler a terceira carta Formaster Fala aqui Belezinha Terceira carta adquirida Perfeito E agora Vamos voltar, cara Vamos voltar Problema aqui, né Agora Nossa, vamos ficar aqui certinho Paradinho Pra gente Não ficar preso de novo Nas paredes, né, cara Vamos descobrir Beleza Estamos chegando aqui Eu cheguei pelo lado da frente Ou pelo lado de trás, cara Agora eu não sei Pra onde que eu cheguei Deixa eu ver Tá, é o lado de trás Então a gente tem que vir aqui Certo Vamos falar aqui com ele E 3, 2, 1 Vamos liberar Tá lá Something que aconteceu Com a sua Dark Blade Alguma coisa aconteceu Com a sua Yoro E Nossa Yoro está Na V2 Aparentemente não mudou nada Mas a gente vai testar isso lá Em Marineford Então eu vou dar um Marineford Vou testar isso lá em Water 7 Então já pode dar um reset Essa Yoro foi Desbloqueada E Beleza Olha só, mano Sempre que a gente reset Aparece isso Acho bonitinho, cara Bonitinho Uma conquistazinha Da hora Beleza E bom Vamos fazer os testes, né Da mesma forma que eu testei antes Com Haki Um chapéuzinho Foi assim que eu testei Então a gente tem que ver Certo Então 9, 8 9, 8, 4 Vamos ver agora 9, 8, 4 Tá, não deu pra ver o dano Mas eu acho que é a mesma coisa Eu acho que os golpes De lâmina De corda de lâmina Não mudaram, cara Acho que não mudou nada Nesse sentido Os golpes alternativos Que devem dar mais dano Com certeza A Yoro V2 Não foi criada à toa, né, cara Não foi criada à toa Calma lá Ó Primeira versão Do Mil Fatias Tá aqui Vamos ver se vai pegar direitinho 3, 2, 1 E toma Será que pegou? Pegou Eu vi Agora tá mais Tá menos, aliás, né Então toma aqui Já era E barra de ar escuro V1 1.700 de dano 1.736 Eu vi certinho, cara Vamos ver Com A V2 Quanto que fica Então Calma lá Vamos esperar carregar aqui 3, 2, 1 E Toma 1.700 Melhorou muito Melhorou muito Então, tipo Agora A gente tem meio que Versões alternativas Dos dois ataques Que a gente tem aqui Tá ligado? E Eu não esqueci A gente vai Tentar Derrotar O Frank Com A Yoro V2 Vamos ver se a gente vai Conseguir Ter um bom Resultado Aqui, moleque Vamos ver se vai dar bom Ou não Porque é mais dano Então Teoricamente É pra gente estar, tipo Muito mais Brabo agora Calma lá Frank Drope o seu óculos Por favor E Eu vou aproveitar e colocar meus status aqui Mano, eu ia dizer que não Mas cara, eu preciso de mais life Preciso de mais life Então eu vou colocar aqui E ficou 688 Perfeito Tamo com mais life Vamos lá, Frank Já vou chegar mandando um ataque mais poderoso Toma Beleza Toma Beleza Agora Afasta dele Afasta Toma Ah, não pegou Sério? Ah, esse pegou Esse pegou Beleza Fica aí longe Pra não regenerar o life Toma Cê é louco, mano Tá potente Tá potente Mas ao mesmo tempo Tem que tomar cuidado Não pode dar bobeira Não pode dar bobeira com o Frank Mano Não pode dar bobeira com o Frank Jesus amado Toma Beleza Pegou que eu vi os cortezinhos ali Vai embora Ah, mano Ele me acertou Meu Deus, velho O problema é que a gente tem Meio que esperar um tempinho Pra usar, né E isso pode ser fatal, cara Isso pode ser fatal pra gente Ele já regenerou o life inteiro Porque eu parei de atacar segundos Que jogo maldito, cara Que jogo maldito Sério Vai embora Vai embora, criatura Acho que a gente não precisa esperar Tanto tempo, né, cara Eu acho que a gente não precisa esperar Tanto tempo Nossa, velho Regenerou o life inteiro Por isso que eu não posso Dar mole Beleza Calma aí Cortei Cortei Uou Uou Foi Calma, 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 calma Calma, calma Vai, Frank Me dropa o seu óculos Vai, tá Tá sendo chato derrotar você Você é complicado Todo mundo sabe Então, dropa o óculos aí Na moral Na moralzinha Calma aí Voa um pouco Usa esse ataque aqui Pra não ter erro Toma Beleza Pegou Ativa o hackique de novo Pra não ter erro E Toma A gente não pode deixar ele regenerar tudo, mano A gente não pode deixar ele regenerar tudo Não Não me mata Não me mata Não me mata Frank Não me mata Vai pra longe Vai pra longe Nossa senhora, velho Eu tô com muito medo Tô com muito medo A gente tá com 500 De life E ele tá quase morto Não Nossa, tô lá Tô vivo Pensei que ia morrer Pensei que ia morrer Eu já tinha largado a mão Já tinha largado a mão Total, velho Agora eu morri Não morri Beleza Mandei pra longe Beleza Tamo quase Não podemos garotear agora, cara Corta ele Vai Beleza E Não Agora vai Toma Não, não morreu Não Morre Nossa, que susto, mano Pensei que tinha dropado o óculos Maldito Bagulho Caraca, velho Que negócio doido Foi mais fácil, eu acho Assim, eu errei Eu errei bastante coisa Deixei ele me atacar bastante Mas mano A Yoro Ajudou bastante A Yoro Ajudou Bastante Tamo derrotando Ele sozinho Na minha época não era assim não Na minha conta principal não foi assim Mas enfim, rapaziada É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou já sabe Deixa o like aí E estamos cada vez mais próximos do novo mundo Mas ainda não vamos tão rápido Beleza A gente já pode ir Eu tô ligado Mas não vai ser tão rápido assim Porque eu tô ligado que lá eu acho que começa 750 Vou dar uma pesquisada Pra saber tudo certinho Mas A gente não precisa correr tanto pra ir pra lá Porque a gente tem O Ride Boss Barba Branca E o Boss do Aokiji Pra enfrentar Então cara Tem coisa pra caramba pra fazer aqui ainda Beleza Então é nóis Valeu Falou E fui Tchau Tchau